Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Gomes e eu estou aqui no Pintura Fácil com True Colors em Casa para mostrar para vocês o lançamento das novas cores de tinta metalizada, isso mesmo, da tinta PVA metal. E eu trouxe essa linda peça para vocês, com técnicas lindíssimas, com técnicas fáceis, com várias dicas. Bora aprender? Roda a vinheta! É isso aí pessoal, olha só. Então aqui eu trouxe uma linda peça para vocês e vou estar usando aqui as cores novas de lançamento do PVA. Então aqui eu estou usando, eu vou usar a cor Sandy, olha que linda a cor Sandy, Terracota e a cor Café. São lindíssimas, eu já estou apaixonada e vocês também vão adorar. Eu vou baixar a canela aqui um pouquinho. Isso! E bora pintar, certo? Então o que eu fiz aqui? Nessa peça aqui eu usei a cor Fendi, eu usei a cor Café e eu usei nos detalhes o Terracota. Só que eu vou fazer uma versão um pouquinho diferente, só para mostrar para vocês que dá para a gente inverter as cores na mesma proposta, no mesmo projeto. Então o que eu fiz aqui, eu dei uma mão de Fendi, lixei, eu dei uma de mão da tinta PVA, porque agora nós temos Fendi em PVA e Fendi na metalizada. Então eu dei uma de mão do Fendi em PVA, lixei e vou entrar agora com a tinta PVA em metal. Eu tenho aqui, olha que lindo que ela fica na cor metalizada. Aqui ela já está com metal, olha. Aqui ela já está com PVA metal e aqui ela ainda está na tinta PVA somente. Então eu vou estar passando aqui na minha plaquinha, eu vou estar usando primeiro o PVA, para vocês verem a cobertura dele também. Olha só. Hidratei o meu pincel. E vou estar usando aqui só o PVA, tá? Ela já é linda por si só. Só para vocês verem a cobertura do PVA também. A tinta metalizada, ela tem uma leve transparência, tá? Então, toda vez que eu for usar ela, eu gosto das cores claras, estar usando um PVA semelhante. Se eu não tivesse o Fendi aqui de PVA, eu poderia estar usando um areia, por exemplo, tá bom? Olha que lindo, olha a cobertura. Esse é só... Esse é só do PVA, tá? Vou deixar ela secando aqui no cantinho, porque eu já trouxe a minha tampa no PVA semelhante. Agora eu vou estar usando o A metalizada. Ela é bem espessa, bem grossinha. Ela é lindíssima. E ó, vou estar aqui dando uma diluidinha nela, porque eu gosto de diluir um pouquinho, porque ela é bem grossa, tá? E vou estar pintando aqui, já com o PVA metal. Na câmera, né? Na foto, não aparece direito. Mas ela é lindíssima. Ela tem uns pigmentos dourados, né? Do metal. Linda, linda, linda. Linda. Vou deixar ela secando aqui. E aqui na minha frente da minha peça, eu também vou estar usando... A tinta metalizada. São nove cores que estão sendo lançadas. É a coisa mais linda. Pensa num azul marinho. Nós não tínhamos, né? Tínhamos vários azuis, mas azul marinho nós não tínhamos. Então, agora, estamos lançando o azul marinho. Eu vou secar aqui, fazer um pouquinho de barulho. Eu gosto de dar duas demandas. Então, aqui, ó. Vou estar dando mais uma. Para se ficou alguma coisa sem cobrir, a segunda de mão, ela já corrige. Sempre passa o rolinho para estar alisando, né? Ela tem uma cobritura fantástica. Linda de mão nessa. Muito linda as cores, viu? Eu fiquei encantada. Logo que eu recebi essas cores, eu já pensei logo na peça, logo num projeto. E aí, a combinação de cores, terracota, café e o fente. Prontinho. Então, essa parte já está pronta. Eu já trouxe ela meio que preparada. Então, a parte de dentro, eu pintei com a cor terra-cota. Por ela ser escura e ter mais pigmentação, eu pintei direto. Eu não dei nenhuma outra tinta de fundo. Eu só passei alguma laca, né? Em color, para poder impermeatrizar. E depois eu entrei com o terra-cota. Tá? Fiz ela a parte de dentro e fiz os pezinhos aqui. Mas, eu vou... Eu deixei o fundo da peça para ficar juntamente com vocês. Para vocês verem a cobertura que é essa tinta mentalizada. Terra-cota, né? Então, aqui o fundo, ó. Eu vou pintar juntamente com vocês. Para vocês poderem estar vendo a cobertura que é. Uma de mão, lixa e mais uma só é o suficiente. E todos vocês sabem que a tinta mentalizada, ela não precisa ser invernizada, tá? Justamente devido ao metal que ela tem. Então, não precisa estar invernizando. Então, a gente acaba economizando no verniz, né? Olha essa cobertura. Olha a cobertura dela. Olha que lindo. Não sei se dá para vocês verem, mas aqui, ó. Olha que contra-luz. Aqui eu já tenho duas de mãos, tá? E o que que eu usei para fazer essa técnica? Eu usei um rolo texturizador, tá? Então, nós vamos estar fazendo a técnica justamente com este rolo. Eu vou estar colocando aqui uma fita crepe para proteger o meu pezinho, né? E aí e eu vou estar fazendo a técnica com as duas cores. Tanto com a cor terra cota com a cor café. Eu vou estar usando as duas cores. Ok? Deixar aqui para vocês estarem vendo. Então, o que que eu fiz aqui? Olha só. Vou tirar esse papel. O que que eu vou estar fazendo aqui? A técnica com este rolo texturizador. Eu pego a minha tinta estico ela aqui. Passo o rolo mas eu passo assim, ó. Tá? Levantando para que ele possa estar pegando a tinta no rolo todo. Se eu fizer só assim ele não vai pegar a tinta toda. Então, eu faço assim viro aqui e passo uma vez. Sempre estico a minha tinta para ela poder dar toda a cobertura no rolo. Tá? Olha só. A tinta metalizada é linda, né? Vou secar e vou fazer novamente. Porque eu quero que a tinta terra cota apareça. Apareça mais do que o café. porque a cor café ela já é bem forte. Eu quero que apareça as duas cores na mesma proporção. tá? Então, sempre esticando na bandejinha. Esse rolo ele é conhecido ou como rolo macarrão ou como cabelinho de anjo. Tá? Assim fica mais fácil de vocês encontrarem ele. aqui e aqui. Lembrando que toda vez que eu for fazer eu faço a primeira vez mas na dando continuidade eu não posso sobrepor, tá? Então, eu venho retinho aqui e faço eles bem juntinho. Vou tirar aqui depois eu volto essa fita de novo porque eu vou fazer a outra cor, né? estico novamente na bandejinha. Essa técnica ela já é uma técnica muito usada mas às vezes a gente acaba deixando ela de lado, né? Devido a técnicas novas mas ela é lindíssima. Ela serve pra caixa masculina ela serve pra caixa de joia pra gente de cozinha então ela é uma técnica bem versátil. olha como ela fica linda não sei se dá pra vocês verem aí, ó olha que lindo que fica né? Na minha tampa eu também vou fazer um pedacinho dessa técnica e eu vou estar isolando aqui a beirada porque eu não quero fazer na tampa toda então eu vou deixar uma margem da cor fende aparecendo tá? Então, ó na verdade eu vou fazer ela só no meio isolo essa direitinho vou estar passando aqui ai que aí meu bonito vou estar usando no paninho aqui pra poder e vou fazer a técnica na tampa também sempre esticando a minha tinta e venho vou fazer a segunda vez eu gosto sempre de estar cruzando tá? feito isso eu vou estar mudando de cor porque eu quero usar as duas cores e vou estar fazendo a mesma técnica mas com a cor café gente vocês não tem noção de como é linda essas cores quem já gostava das tintas metalizadas agora vão se apaixonar pelas novas cores e quem não conhece ainda acesse o nosso site www.trupedcolors.com.br olha só vou esticar aqui olha que coisa olha que lindo olha o metalizado dela não preciso nem lavar o rolo tá porque elas vão se juntar nas cores e a cor café eu vou fazer uma única vez como ela já é mais forte olha só então uma vez só já é o suficiente vou deixar ela de ladinho e vou fazer aqui então eu tenho vou fazer aqui atrás primeiro sempre esticando e aí eu venho aqui e faço não sobreponho o rolo senão fica feio pra não sujar o pezinho que eu já pintei vou vir aqui e vou fazer uma única vez prontinho essa parte já tá pronta o que que eu vou tá fazendo aqui agora de acabamento eu vou pegar o pincel chanfrado vou aproveitar aqui a minha tinta já eu também vou sombrear com as duas cores tá vamos pôr essa pra lá agora primeiro eu vou tá sombreando eu vou tá fazendo dois sombreados então eu molho o pincel na água seco botar aqui ó e vou sombrear primeiro com a cor terra cota na frente também pra poder tá fazendo o acabamento vou fazer mais uma vez porque eu quero ir bem largo porque eu vou tá fazendo uma sombra com a cor café também tá nós vamos fazer um terra cota um pouquinho largo e o a cor café nós vamos fazer um pouquinho mais fina vai ficar lindíssima pincel sombreado gente é treino tá muita gente morre de medo de fazer mas vocês vão treinando quanto mais treino melhor nós fizemos só aqui agora pra finalizar sombrear com tinta metalizada é super fácil viu parece um bicho de sete cabeças mas não é certo agora vamos trocar de tinta e eu vou estar fazendo agora uma sombra um pouquinho mais fininha com a cor café vocês vão ver o realce que vai dar olha conseguem ver na frente dá pra ver melhor o realce é o realce o realce ficou bem bonita essa combinação são terracota e café. Bem bonita. Às vezes suja um pouquinho no pezinho, mas não tem importância. Enquanto ela estiver úmida, a gente consegue arrumar. Tá? Vamos secar. Sempre o vai e vem. É o vai e vem que vai te dar a sombra. A Trucolors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. Trucolors. Tintas para artesanato. Olha, olha que bonita. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou estar colocando um fechinho, porque aqui eu tenho um espacinho do fechinho. porque tinta metalizada, a hora que você terminou a peça, ela já está pronta. Não precisa envelhecer, então aqui a hora que terminarmos, ela já vai estar prontinha. Aqui a minha tampa já está pronta. E eu vou estar agora finalizando a parte da frente. O que que eu fiz com a parte da frente? Eu fiz uma pátina seca, também na cor terracota e na cor café. Então, eu vou fazer aqui alguns aqui já, a tinta, pincel chato, estico bem, venho aqui para a minha peça e vou estar fazendo uma pátina seca com as duas cores, também para a frente não ficar só chapada na cor fende, né? Viro aqui e continuo. Olha só que bacana! Não preciso nem lavar o meu pincel, tá? Vou só dar uma limpadinha aqui e vou estar pegando a cor terracota e também vou esticar aqui no meu pincel, trabalhar bem o pincel e pátina seca é leveza na mão, tá? Vou fazer desse lado Prontinho! Prontinho! Olha só! Tá? Uma pátina seca. Vou aproveitar aqui o meu pincel. Prontinho! E eu quero fazer essa bordinha da minha tampa, tá vendo? Todinha no terracota. Prontinho! Então, ó... Gosto de fazer sempre metadinha para cá, metadinha para lá. Para nisso não borrar a minha peça aonde eu já pintei, ok? Metadinha para cá e depois metadinha para lá. Isso é uma dica bem bacana, bem legal, que eu aprendi logo quando eu comecei a pintar, justamente para não borrar. Se você fizer desse jeito vai acabar borrando dos dois lados, né? Então, aqui ó... Metadinha para lá e agora metadinha para cá. Ok? Agora sim, ó... Prontinha! Vamos deixar ela secar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa decoração, né? O que que eu fiz aqui, ó? Eu usei um gabarito de uma régua e risquei o meu papel, tá? Ó... Eu risquei o meu papel, recortei e agora vou estar modelando. Antes de modelar, eu vou pegar um pouquinho da terra corta, pincel pituar, tiro o excesso e vou fazer um sombreado nas minhas pétalas da minha florzinha. Ele vai dar uma tonalidade metalizada e vai dar vida na minha florzinha, tá? Olha só... Poderia ter feito com café também... Mas... Aqui eu já trouxe algumas prontinhas, né? E eu vou estar agora usando uma pinça, vou pôr ela no meio e vou girar para poder dar movimento na minha pétala. Olha só... Olha só... Bem facinho, bem rapidinho... Vou estar usando uma almofadinha para poder bolear elas. Para colar, eu vou estar usando cola branca de liê. E vou estar colando uma na outra. Mais um pouquinho... Um pouquinho... Para finalizar, vou estar usando uma pérola. Então... Vou pegar a pérola com a pinça, vou pôr aqui... As nossas florzinhas já estão prontas. E eu vou estar fazendo... Colando... Um papel de scrap... Que eu também coloquei... Tá? Risquei, né? Coloquei assim... Risquei... E recortei... Então... Agora eu vou estar colando ela... Como é papel de scrap, eu não preciso nem pintar... Perfeito, ó... Vou esticar com um rolinho de espuma... Tá? Vou colocar aqui... Vou colocar o meu papel... Vou esticar com um paninho... Poderia ser um saquinho também... Transparente... E por mais que a gente recorte... Sempre acaba recortando um pouquinho maior... Então... Eu vou tirar as repárguas... Na lixa... Bem facinho de fazer, viu? É chatinha essa parte... Mas... Não adianta... Por mais que a gente corte certinho... Sempre fica um pouquinho maior... Quem não tiver a lixa de unha... Também pode ser a... A lixa normal mesmo, tá? De lixar... 220... Uma lixa de pé... É que eu acho que a lixa de... De unha... Ela é mais fácil... Olha... Prontinho... Prontinho... Deixa eu limpar aqui... Prontinho... Deixa eu limpar aqui... Certo? Vou aproveitar aqui... E ela tem uma moldurinha... E ela tem uma moldurinha... Né? Essa pecinha... Ela tem uma moldurinha... Então... Eu vou estar pintando essa moldurinha... Com a cor... Terra Cota... Ó... Pinto com o próprio rolinho... Porque... Se eu pintar com o pincel aqui... Ele vai vazar toda... Em volta... Onde tem o recorte... A laser... Que nessa... Nesse projeto aqui... Eu quero que ele fique... Escurinho... Até pra poder combinar... Tá? Você tá... Prontinho... E agora... Ele encaixa aqui... Certinho... Olha que bonitinho... Vou aproveitar... O mesmo pituar... E vou dar aqui... Uma envelhecida... No meu papel... Pra ele poder conversar... Com a minha peça... Com o meu projeto... Olha só... Certo? Vou pôr ele aqui... Vou estar usando... Novamente... A cola branca... Vou... E vou... Vou passar o rolinho... Vou passar o rolinho... Vou passar o rolinho... E vou posicionar aqui a minha, o meu recorte. Isso. Agora, eu vou estar usando a cola de silicone, a nossa silicola, para poder estar colando as nossas florzinhas. Ela é uma cola bem espessa, muito boa. Ela demora pouquinho para colar, mas a hora que cola, não descola mais. Né? Deixa eu pôr um pouquinho mais nessa. Olha só. Coloquei duas florzinhas. Colei com a cola de silicone. Sempre é bom você limpar o biquinho, né? Para poder depois fechar, para ele não ter a cúmula. Certo? Certo? Vamos colocar a nossa tampa. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Eita! Tá difícil. Tá... Certo? Tá... 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 ? Aqui, agora. Prontinho, e aqui está a nossa peça. Olha que linda, na versão terracota, aqui na versão café, dois projetos lindíssimos, feitos com a mesma cor. Deixa eu levantar aqui agora. Então, esse foi o meu projeto de hoje. Usando as tintas metal, lançamentos para o colors. São nove cores de tintas, mas eu estou usando três lindíssimas. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!